Olá pessoal, beleza? Tudo bem com vocês, Anderson? Bom, mais um pra conta aqui, tá? Esse aqui é o máximo do Diogo. Foi trocado o para-choque. Trocado os links aqui. Eu não fiz um vídeo, eu deve ter feito um vídeo... Eu peco, eu sempre preciso fazer um vídeo de antes, né? Mas aqui ele tinha um link de 2mm com os arames que... Tudo torto aqui, enfim, tá uma gambiarra aqui. Então, trocado aqui os links, colocado a bowhead. Agora o carro alinhadinho. O servo, a estrela, aqui no servo padrão, a estrela usa uma fita crepe aqui, né? Eu passo... Não sei se dá para vocês perceberem, mas esse aqui é silicone preto. Na verdade, eu passo aqui e passo em todo o chassis da volta, né? Em todo o chassis, para vedar o carro, para não entrar mais areia... Entrar dentro é redundância, né? A vedação. Bom, e além da silicone também, eu passo a fita autofusão do servo, né? Para proteger. Então, está todo com cola aí, com cola de silicone. É uma borracha, se um dia precisar abrir... É... Se precisar abrir... É só uma borracha, ela vai rasgar. Não tem problema aqui. Também aqui na junta aqui da antena. E vamos ver o bichinho funcionando, né? Vou ligar o rádio. O cliente está reclamando, na lente dando a resposta. Como eu falei anteriormente, né? Era... 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 Não sei, passava algum tipo de graxa. Não sei se o silicone estava dando resistência no contato. Bom, Anderson, como que você chegou a essa conclusão? Simples. A direção está respondendo. Então, já mexeu na direção, ela está respondendo. Então, ou seja, não é falta de comunicação. A direção... É... O... O C de recepção, ele tem quatro canais. Dois analógicos e dois digitais. No caso do Máximus, ele usa um digital para a direção e os dois digitais, que é para a aceleração, né? Justamente, que é para a gente ir para trás. Bom, aí eu tenho o celoscópio, mas dá para fazer com o multímetro. Por padrão, os pinos... Pino 7... Acho que é... Se não for a memória, 7 e 9. É o canal A e B. A é para frente, B é para trás. Então, por padrão, ele fica em nível lógico alto. Então, se você for com o multímetro, você vai ler ali, sei lá, 6 volts. Um exemplo. Na hora que você acelera, ele vai para nível lógico baixo. Então, na verdade, a lentidão está na resposta do CI. Falei, bom, ou é problema desse CI de recepção. Ou o CI está com problema. Ou o rádio está com problema. Mas como a aceleração está respondendo, falei, bom, então vamos para o rádio. Aí eu parti para o rádio. Quando eu abri o rádio, me deparei com aquela graxa, não sei o que é aquilo lá. Limpei. Tá aí, ó. O unha é de filmar e... E... De mesmo tempo. E esse carrinho aqui está mais forte que o normal, viu? Não sei se é a bateria, se é algum motor, alguma leva de motor diferente. Eu lembro que quando eu comprei o meu usado, tinha um amigo meu lá na rua lá que ele tinha um. G1. Era mais forte. O meu... O meu comprei o usado, mas era assim... Era usado, mas era mais novo que o dele. E mesmo assim, o dele é ainda mais forte. Então tá aí. Mais um para a conta. Abraços. 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 Abraços.